Oi, é tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de comprinhas. Isso mesmo, mais um vídeo de comprinhas pra vocês. Como eu disse no último vídeo de comprinhas, as comprinhas de 2019 seriam comprinhas mais modestas, menorzinhas, porque é um ano de se economizar, não é mesmo? Então, reuni aqui tudo que eu comprei nos últimos tempos pra poder mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem, tem itens de make, de cuidados, de higiene, então fiquem ligadinhos, tá bom? E pra começar, já vou pedindo o seu joinha se você gosta desse tipo de vídeo. Não liguem se tiver um barulhinho de fundo de ventilador, porque verão, 90 graus, 1 milhão de graus, e a gente não aguenta, né? A maquiagem não aguenta, então a gente precisa, sim, do ventilador, tá? Da ajuda do ventilador. Vamos lá, como eu disse, comprinhas modestas, nada de mais. Consegui reunir tudo nessa facolinha aqui da Bote, porque tem projetinho da Bote, tá? Foi aniversário do meu esposo, uns dias aí atrás, e eu fui na Bote pra comprar o presente de aniversário dele. Não vou mostrar, tá? No vídeo. Mas, comprei também umas coisinhas, porque estavam na promoção. Comprei também na loja Tacatão das Maquiagens, que eu tenho adorado comprar, porque eles sempre têm produtos novos, tá? Sempre tem lançamentos, assim, tá vindo bem rápido, bem mais rápido do que na Mais Vaidosa, que vocês sabem que é uma das minhas lojas online favoritas. E também comprei aqui no Atacadão Supermercados Redmix, que é o supermercado onde eu faço as compras aqui de casa, tá? Então, comprei produtinhos de higiene pessoal lá. E vamos ao que interessa, né? Que vocês devem estar doidas pra saber o que eu comprei. Vamos lá. Eu vou logo começar pela loja Tacatão das Maquiagens, porque os produtinhos já estão meio que aqui por cima, tá? E eu confesso pra vocês, vocês sabem que hashtag, né? A louca das paletas ataca novamente. E eu comprei algumas paletinhas. Confesso pra vocês que eu não resisti. Comprei quatro, cinco paletinhas na loja Tacatão das Maquiagens. Como eu disse, eles têm muitos, muitos dos lançamentos do mercado nacional baratinho, tá? E eu não pude deixar de trazer pra minha coleção algumas peças que, tipo, estão fazendo tum-tum no meu coração. Algumas vocês, inclusive, já viram no hashtag, a louca das paletas 3, onde eu trouxe todas as minhas paletas que eu adquiri depois que eu fiz o tudo da minha coleção. Então, vocês já viram lá, como eu disse, mas vou mostrar aqui de novo, porque é vídeo de compras, né? Comprei da Louis Ansi, gente, essa paletinha muito fofa. Paleta de sombras, Six Moments. Que essa aqui é na versão C. Elas são seis cores, como o nome já diz, Six. Tá? Vem com esse pincelzinho horroroso que ninguém usa, tá? E eu comprei ela por conta muito desse tom. Aí, ele tá... Ele é como se fosse um marrom avermelhado, um vermelho amarronzado, tá? Que também puxa um pouco pro coral, porque é a cor do ano. E vocês sabem que eu amo coral na minha pele. Fica muito bonito. E vem mais três tons cintilantes. Vem esse pretinho aqui, tá? Então, tô louca pra testar. E, lógico, vocês já sabem, tudo que eu for falando, se vocês quiserem vídeo, já vai pedindo aí nos comentários. E essa paletinha da Lysance foi R$12,43, tá? Da Vivai, gente. A Vivai lançou essas paletas lindas, lindíssimas. Que são a Total Effect. Um estojo com 10 sombras. Essa minha aqui, ela é na versão 2, tá? Espero que eu esteja focando. E eu paguei nela R$23,93. Olha que tons lindíssimos. Lindíssimos mesmo. Vou fazer um sorte. Aparentemente bem macio. Olha só. Eu espero que essa pigmentação toda vá nos olhos. Não é mesmo? Muito linda. Comprei da My Life pro make-up. Essa paletinha aqui, a Smile is the best make-up. Ela é uma paleta, essa aqui na versão 1, tá? Vem marcando aqui. Ela é uma paleta que vem em tons de sombra e iluminadores. Olha só que coisa mais fofa. Eu comprei essa paletinha, gente, porque eu já vi no canal da Rosana Amador, ela falando de algumas paletinhas da My Life. Eu achei além dessa versão, uma outra. Fiquei doida querendo mais economizar, né, gente? Então, eu comprei apenas essa. E ela custou R$19,75. Comprei ainda essa paletinha aqui, gente, muito inspirada na paleta da Debalme, tá? Essa aqui é a da SFR Girl. Ela é, como eu disse, uma paleta inspiradíssima na paleta da Debalme, que vem um... Tipo, os maiores sucessos da Debalme de contorno, blush, sombra e batons. Ela tem um espelhão aqui e vem todos esses tons. Como eu disse, blushes, contornos, sombras e batons. Não testei ainda. Eu espero que seja bem bom, tá? Ela foi uma das mais caras. Ela tá aqui bem que empatada com a da Playboy... Ou, perdão, com a da Vivai. Ela foi R$22,88. É cartonada, é muito fofa, tá? Gente, eu gosto muito das marcas baratinhas. Porque elas, sim, eu sei que, de certa forma, é um plágio essa inspiração. Mas eu gosto, né, porque às vezes não tem o negócio da grana, da fortuna, pra poder comprar todas as paletas importadas. Porque vocês sabem que aqui no Brasil é muito caro. Então, vale a pena você, tipo, investir, não importa o que você quer, muito. E ter, lógico, as inspirações das nossas digníssimas marcas nacionais e baratinhas. Por último, de paletas, vou mostrar essa coisa fofa que é inspirada na paleta da Too Faced. Que é da Ushas. A Totally Nudge. Essa é na versão 1. Tinham outras duas versões, tá? Pelo menos que eu vi. É crush free. E vocês sabem que eu tenho uma paletinha da Ushas, de face, que eu amo. Que é inspirada na paleta da Maybelline. Então, eu resolvi comprar pra testar, tá? Ela também é bem próxima de uma das paletas da Mary Me, da Louis Ansi. No caso, essa composição de ser esses três tons maiores e os outros dois menores. Ela é muito, muito fofa. Tem aquela fragrância que a gente já conhece de produtinhos baratinhos. E ela foi 20 reais com 75 centavos. É embalagem de latinha. É muito fofa. E vou fazer... Essa daqui, com certeza, eu vou fazer uma resenha pra vocês. Não sei quando, mas vou fazer. Porque como eu amo a outra paletinha da Ushas, que eu tenho de face, eu quero ver se essa daqui também valeu a pena o meu investimento, tá? Ainda no atacadão das maquiagens, eu comprei uma máscara de cílios. E foi o último produto que eu comprei lá, que é essa máscara de cílios aqui da Cat Make, tá? Eu já tinha comentado com vocês no vídeo que eu fiz, acho que de favoritos, ou foi de make de verão, não lembro bem, que eu tinha visto que a Cat Make tinha lançado uma máscara de cílios com aquele aplicadorzinho da máscara Trópico, da Ruby Rose e da máscara da Brutavares. Então, comprei pra poder testar também. É aquele mesmo aplicadorzinho. Esse aqui ainda chega a ser um pouco maior do que o das outras duas. Uma besteirinha. Mas vou testar e, quem sabe aí, trago resenha pra vocês, tá? Vem nessa caixinha super fofinha, tá? É a Ei Boneca. Essa diz aqui que é ultra resistente à água, vamos ver. Ele diz aqui que é Black Expensive. Super extensão, cílios mais definidos, mais alongados e mais curvados. Mas vamos testar, não é mesmo? Com relação às paletinhas, nenhuma veio em caixinha, tá? Que é uma coisa, assim, que eu achei um pouco estranha, principalmente pela da Uxas, porque a outra veio na caixinha e tudo mais, mas nenhuma das paletinhas vieram em caixinhas, vieram todas assim. Algumas tinham apenas aquele velcro de plástico mesmo, tá? E na tacada das maquiagens foi isso. E a máscara de cílios foi R$26, com R$2, um precinho aí, que fica... é mais cara do que a da Ruby, mais barata do que a da Bruna. Mas realmente vamos testar, porque ele diz que é super resistente à água. Se for, já tem essa vontade, né? Agora vamos aos produtinhos que eu comprei lá na Rede Mix, que são produtos realmente de higiene. Comprei dois cremes para pentear. Esse vocês aqui já viram, que já virou queridinho, desde o primeiro potinho, que é o Seda by Raiza. E paguei R$6, com 59 centavos. E vocês sabem que não pode faltar aqui, né, o Seda Seravidas, porque é o meu favorito da vida, por mais que hoje eu sei que eu tenho outros com quem eu posso contar. Mas esse aqui, se meu cabelo tiver detonado, tiver qualquer problema, eu recurro sempre a esse, que ele sempre vai ficar bonito, apesar da detonação, apesar dos efeitos do sol, da tintura, entre aspas, né, do tonalizante, ele sempre vai ficar bom. E também foi R$6, com 59 centavos. Ainda lá, comprei antitranspirante, lógico que as vezes precisa ficar cheirosinha, né? E comprei o da Suave, de jasmin coco, que eu achei bem gostosa a fragrância, tá? E é antitranspirante baratinho, é R$6, com 99 centavos. Já falei pra vocês que quando tem fragrâncias perfumadas, eu sempre compro, só não tô gostando mais da fragrância, do que é Invisible, tá? Esse aí eu não compro mais, porque a fragrância já deu pra mim. E por último lá, eu comprei astros flexíveis, nosso querido e amado Cottonettes, porque esse aqui é da marca DIPA, tá? Porque a gente precisa limpar as coisinhas, e foi R$1, com 75 centavos, super baratinho, tá? E no Redmix foi isso. Agora vamos pras compras do Bolt. Vou começar mostrando dois produtos que não foi o que comprei, foi o Maridon, mas que são maravilhosos. Que são esses sabonetes líquidos aqui, tá? Vou logo dizendo aqui. Aqui diz que é sabonete líquido para as mãos. Querida, assim. Eu vou usar isso no banho, tá? Já vou deixando aqui bem claro pra vocês. Não tem essa frescura comigo, a não ser que o sabonete seja, tipo, muito... Acho que é destringente, não sei. Tipo aqueles sabonetes que tem mais cara de detergente do que de sabonete, eu não uso no banho, não uso no corpo. Mas os do Bolt, gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu amo, são maravilhosos. E vão ser usados no banho, sim. E eles estavam numa super promoção. A gente conseguiu comprar o de verbena e o de baunilha de Madagascar de 400ml por R$ 21,90 a cada. Então, tipo, saiu numa mega promoção. E, tipo, apaixonada, esse daqui foi o maridão que comprou, tá? E lá também eu comprei esse produtinho aqui porque é verão, voltei aí à praia, precisava de um protetor solar que também me ajudasse a pegar um corpo. E eu amo esse da Bolt, que é o que tem canela. Ele é protetor solar em óleo, com canela, tá? É fator 15 pra usar no corpo. Pra mim tá ok, porque eu sou morena e eu também não vou ficar na exposição master no sol e sempre vou estar reaplicando, tá? Eu só achei ele com preço um pouco caro, mas eu sei que ele é eficaz. Então, paguei. Foi R$ 44,90. E já, inclusive, usei, tá? É produto muito bom. E lá eu comprei dois produtos pros lados. Um eu já até mostrei aqui no vídeo pra vocês, que foi no vídeo falando dos glosses. Isso mesmo, eu já tô com esse produto desde esse vídeo, minha amiga. Por quê, né? A gente tá juntando as comprinhas agora. Que é esse batom gloss aqui, que na realidade é um gloss, tá? Da linha Intense, o efeito bocão, a Nira, que tá fazendo comercial dele. E ele tava na promoção. Comprei por conta disso também. E gostei muito do resultado. Ele foi R$ 21,90. Ele é muito bom. Ele tem um mentol, um mentolado na composição, que é que faz aquele processo de dar a intenção de que nossos lábios estão aumentados, tá? Essa aqui é a cor Nude, tá bom? E não pude resistir à linha Intense. Tava com várias promoções. E por conta disso, eu não pude resistir e trouxe mais um Superfix do da linha deles, tá? Esse aqui é o Tudo ou Nada. Vocês sabem que eu tenho o Em Cima do Salto e é o meu batom preferido da vida, porque dura demais nos lábios. E vocês sabem que eu amo esses tons. Aquele tom lá, um caramelo. Eu amo esses tons de malva, de nude rosado. Então aproveitei pra trazer por conta da promoção. E foi R$ 27,90. Ele custa geralmente R$ 32,00, R$ 36,00. Então por R$ 27,90 foi uma promoção bem bacana. E lá, ainda no bote, ganhei, lógico, da minha super vendedora, a Daiane. Beijo, Dai. Amo você, porque você sempre tá aí a cada promoção pra mim, me dando mimos, brindes. Ela me deu esse... Essa amostra grátis aqui da linha Patrulha do Frizz, que é shampoo e condicionador pra testar. Vocês sabem que eu amo a máscara dessa linha, mas geralmente não me enganou bem com o shampoo e os condicionadores da Bote. Então vou testar, quem sabe. E eu tinha lá pela Bote um produto para retirada. Eles me mandaram por mensagem, porque assim eu faço parte do grupo do Bote lá, né, pra poder ganhar as novidades, tá sempre ganhando os brindezinhos. Eles me mandaram uma mensagem, que esse era só realmente pra quem recebesse essa mensagem, que era esse creme modelador aqui de cachos da linha Match, que é respeito aos cachos. Então eu fui lá retirar. Muito obrigada, Bote, por fazer todas essas promoçõezinhas aí pra quem é do clube, o Boticário, pra quem quer sempre testar os produtos. É um meio muito bacana da gente testar e saber realmente se dá pra gente ou não. O Boticário tem isso, o grupo em si tem isso, a gente sebera em isso também. É uma política, é uma iniciativa muito bacana que muitas marcas poderiam adotar, porque isso é muito bom pra gente que é consumidor, tá? E por último, mas não menos importante, com a minha revendedora, comprei o meu produtinho que não sai da minha linha de cuidados com a minha pele, que é o meu Renew Clean, tá? O que eu tenho no meu box já tá por abaixo do meio e quando ele tá assim, eu já gosto de comprar um pra poder ter no meu estoque, pessoal. Esse é o de 150 gramas, gosto também sempre de pegar na promoção, vocês sabem, e paguei R$19,99. Então, valeu super a pena, ele é R$30, R$30 e pouquinho, quando eu pego ele de R$20 pra baixo, pra mim, é a felicidade, e dessa vez se é por R$19,99, gostei bastante e graças a Deus já tenho aqui agora pra o meu estoque, para o meu uso. E é isso, meus amores, acabamos esse vídeo de comprinhas por aqui, meio longo, mas vocês viram aqui, tipo, foi uma quantidade de produtos, mais de ano, nada assim, muito, mas, queria compartilhar com vocês, tá? Como eu disse, peçam aí o que vocês querem resenha, também passem sempre lá no blog, o link está aqui embaixo, porque toda a Datapá tem conteúdo pra vocês lá, tá bom? E é isso, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!